Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Planet Zoo, meus amigos. E se tem vídeo de Planet Zoo, tem novidades, pessoal. Pois é, isso porque nós temos a DLC South America. Sim, a DLC de animais sul-americanos, trazendo aí não apenas os animais sul-americanos, mas algumas outras coisas, como por exemplo, os temas sul-americanos, bancos, lojas de conveniência com a temática sul-americana e tal. E meus amigos, muito legal, aqui está meu parque. Ele já logo, logo vai estar amanhecendo. E olha só quanta gente aqui nesse parque. Eu estou dando uma olhada aqui nos javalis, afinal de contas, tem muitos javalis, cara. Os javalis, olha isso! Tem até o javali albino aqui, o filhote albino. Os javalis se procriaram como nunca. E rapaz, há muitos javalis por toda, toda parte, pessoal. E é claro... Opa, alerta importante, requer a minha atenção. Why? What's happened? Olha só, um animal perigoso. Fugiu uma anta! Meu Deus do céu, a anta fugiu. Rapaz do céu. Então é o seguinte... Bom, ela já vai ser transferida já pro local que ela tem que ficar. E eu tenho aqui a Diá, que é o meu novo dragão de Komodo. Isso porque o meu dragão de Komodo, que também se chamava Diá, ele acabou morrendo. Então vou já colocar aqui juntamente com o santoso, que é o meu dragão de Komodo. Olha aqui, aqui está ele. Vamos ver o que ele está fazendo. Senhor, hello, buddy. Você está muito lerdo. O que está acontecendo? O senhor está bem? Será que ele está bem? Ele vai tentar pegar a carne aqui em cima lá. Vamos ver, ó. Boa, senhor! Boa, rapaz! Aê! Bom, então é o seguinte, meus amigos. Enquanto nós vemos aqui o menino santoso fazendo todo o seu trabalho... Por que vocês estão correndo? Why? O que aconteceu? Acho que é por conta da anta ainda, né? Não é possível. Então é o seguinte... Essa DLC South America trouxe aí alguns animais muito legais. Como, por exemplo, a rã de olhos vermelhos. O tamanduá... O tamanduá bandeira que tem aqui no Brasil. A liama e a onça pintada fora o macaco prego. E a onça pintada? Cara, como eu queria ver a onça pintada no jogo. Quando ele foi lançado, infelizmente não tinha. Eu fiquei, cara, será que não vai ter a onça pintada? Mas, graças a Deus, vai ter. E, né? Eu falo isso porque eu gosto muito da onça pintada, né? Que é o nosso felino símbolo aqui no Brasil. O maior felino da América. E, cara, é muito legal. Eu acompanho um canal no Facebook chamado Instituto Onça Pintada. Onde o pessoal aqui no Brasil, eles cuidam da preservação da onça pintada e tudo mais. E, cara, é um trabalho, assim, formidável. Não apenas da onça pintada, mas, por exemplo, de queixadas. E, uau, olha só quantos lagartos monitores. Uau, olha aí. Ô, rapaz, olha só quantos lagartos monitores. Misericórdia, cara. Tem muito lagarto monitor. E, bom, nós já tínhamos aqui as antas, meus amigos. Olha só que linda. Olha só o bebê antinha. Mais um bebê anta aqui no nosso parque. Olha só quanto cocô, cara. Olha só que coisa linda o bebê anta. E, bom, mas eu não vou mostrar o bebê anta, né? Não vim mostrar o bebê anta porque vocês já viram. Então, é o seguinte. Olha isso que bando de vândalos. Fala sério. Destruíram aqui o meu negócio. Eu tenho muitos gnos aqui. Olha só, cara. Tá parecendo o Serengete aqui, mano. É coisa de doido. E aqui, meus amigos, nós temos o primeiro animal aqui a ver que é a lhama. Sim, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. E agora o pessoal já vai ver as coisas sobre a lhama e pode estar doando as costas para a lhama. E olha só. Essa aqui é a lhama fêmea. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que coisa linda. Deixa eu entrar aqui na câmera aqui, senhora. Olha só que coisa mais linda. Esses dentinhos maravilhosos aí, senhora. Ai, ai, ai. Então temos a lhama fêmea e temos a lhama macho. E olha só, cara. Que da hora. Aqui a lhama macho, cara. Muito show. Na verdade, meus amigos... Pera aí. Isso aqui não é uma lhama fêmea. É um filhote, cara. O filhote, cadê a fêmea? Ah, nossa, que susto. Pronto. Então, desculpa. Voltando. Esse aqui é o filhote de lhama. O lhama macho, tá? E essa aqui é a fêmea. Olha só. Que coisa mais linda a lhama fêmea. Olha só que coisa maravilhosa. Tá muito bonita mesmo a lhama. Muito legal. Elas ficam cuspindo umas nas outras aí. Muito legal. E olha só, pessoal. Não temos apenas a lhama, mas temos aqui os macacos e o tamanduá bandeira. Aqui são os macacos prego. Eles são muito engraçadinhos. Olha só eles cuidando. O que é isso? Meu Deus do céu. Briga! Eu falei que vocês iam cuidar um do outro. Vocês estão brigando agora, velho? Eu, hein, rapaz? Tá doido, senhor? Então, é o seguinte. Eu tenho que construir algumas coisas aqui para os macacos pregos, porque o enriquecimento deles não está muito bom. Então, eu preciso dar uma cuidada neles aqui. Eles vão subir na árvore. Olha só que legal eles em cima da árvore. E eu preciso colocar mais algumas áreas de escalada aqui para eles. Então, eu vou vir aqui no Abtahat. Ele está marcado como onça-pintada, mas eu não quero como onça-pintada. Eu quero do macaco prego. Vamos lá. M, 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 M. Macaco prego de cara branca. E agora sim, enriquecimento de escalada. Eu sempre vou colocar, vou preferir colocar esses pré-prontos, assim, que eu tenho muita preguiça de fazer os demais, né? Bom, eu vou colocar ele aqui. Eu acho que não vou ter problema se eu colocar ele aqui. Deixa eu tirar esse troço daqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Fiz errado. Então, vamos lá, de novo. Talvez eu ponha um desse aqui. Eu acho que um desse aqui é bom. Vou deixar bem perto aqui do público. Já é o suficiente pra eles. Mas eu vou colocar mais um. Eu vou colocar esse aqui também no canto. Pronto. Eles têm bastante playground pra aproveitar. E eles precisam um pouco mais de terra pro terreno. Ok. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar uma terra leve aqui desse lado. Vou colocar uma terra leve. Agora, eu preciso olhar porque eles estão compartilhando o território dos macacos pregos. Estão compartilhando com o menino... Cadê ele? O menino tamanduá-bandeira. Onde está o tamanduá-bandeira? Ah, olha ele aqui. Ele está sozinho. Eu preciso arranjar um macho e uma fêmea que eu preciso arranjar. Um macho. A fêmea, ela é bem pequenininha, cara. É muito legal. E o macho é bem grandão, cara. Muito show. Mas, pelo que parece, ela está bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar já um tamanduá-bandeira macho. E aí está, pessoal. Finalmente, o tamanduá-bandeira macho chegou, pessoal. Olha só, cara, que lindo que ele é. E é o seguinte. Eu vou aqui dar um presente para o tamanduá-bandeira macho, já que ele chegou. Vamos ver aqui. Eu vou colocar... Talvez eu coloque esse espeto de frutas para ele. Ou será que ele quer um brinquedo escalável? Não, na verdade, eu estou vendo para macaco-preco. Não tem nada a ver com o tamanduá-bandeira. Então, vamos trocar a espécie. Vamos lá. Que graças a Deus é que está em ordem alfabética. Então, temos aqui o tamanduá-bandeira. Brinquedos. Ele já tem esse brinquedo. E também já tem aqui a caixa de enriquecimento de forragem. Bom, ele está bem. Então, por enquanto, ele está bem. Então, eu acho que não terá um presente tão cedo. Mas, tudo bem. Não tem problema, pessoal. O importante é que o tamanduá-bandeira já está aqui. O menino Gonçalo já chegou. E onde será que está a fêmea de tamanduá-bandeira? Eles precisam se conhecer e fazer alguns filhotes aqui para o meu zoológico. E, bom, é claro que eu não poderia deixar, pessoal, de mencionar aqui a nossa queridíssima onça-pintada. Meus amigos, aqui está. Esse aqui é um dos lugares que eu mais gosto do meu zoológico, pessoal. Sim, este aqui é o lugar, o território das onças-pintadas. Eu estou procurando elas aqui, mas não estou encontrando. Será que elas subiram em algum lugar? Vamos ver. Opa. Hum, já achei uma. E olha só, meus amigos, essa aqui é a Ishikunamena. Meu Deus do céu. O nomezinho difícil, viu? E aqui está, pessoal, a onça-pintada. Cara, ela é simplesmente maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu estou muito feliz de ter esse animal símbolo aqui no Brasil, que é a onça-pintada. E ela não está sozinha, porque eu tenho mais de uma onça-pintada. Será que ela vai subir na árvore? Eu não sei se ela vai subir na árvore. Ela está parada ali. Eu queria ver o que ela iria fazer. Bom, deixa eu dar uma olhada para cá para ver se eu acho. Vamos ver. Ah, olha aqui. Aqui está outra onça-pintada. Perfeito. O que você vai fazer? Meu Deus. Ele, na verdade. Esse aqui é o macho. Olha só como ele tem a cara de invocado aqui. A cara de invocado do macho, cara. E ele é a estrela aqui do parque. Esse macho aqui realmente é a estrela do parque. Lá vai ele. Está correndo para onde? Ele vai derrubar o quê? Não sei. Eu sei que aqui, graças a Deus, tem bastante espaço aqui para que ele possa correr. E bom, pessoal. Você quer imagem mais fofa do que essa? Estes aqui são os bebês oncinhas. Os bebês onça-pintada estão aprendendo a nadar com a mãe, meus amigos. Olha só como essa mãe é cuidadosa. Ela está realmente bebando os filhotes para nadar. E os filhotes estão a seguindo. Desde bebê já estão aprendendo a nadar. Algo que é muito comum aí nas onças-pintadas, cara. E realmente elas são muito fofinhas. Olha só. A mãe já está chegando. Cara, como ela é cuidadosa como os seus filhotes, mano. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Estou apaixonado pelas onças. Não é à toa que eu esperei muito para ter este felino aqui dentro do meu parque. Além, é claro, que eu já tive tigre. Já tive o meu predileto, que é o guepardo mais cara. Ver os bebês onças-pintadas nadando num território que eu fiz realmente é muito legal. Lá vai ele. Ele querendo correr todo gordinho aqui com esse pelo. E olha o pai. O pai sempre, sempre sério, né, velho? A mãe está subindo aqui. Será que os filhotes vão subir aqui juntamente com a mãe? Será que eles vão subir aqui juntamente? Vocês vão subir com a mãe de vocês aí, senhor? Vamos lá. Olha, ele vai! Que legal! Olha só. Tem uma pinhata aqui em formato de zebra que eu coloquei. Muito legal. E olha só. Eles estão subindo mesmo. Eles estão subindo mesmo. Vamos ver aqui o que eles vão fazer. Ele está olhando a mãe dele. Onde está o pai? O pai, eu acho que não fica muito tempo com os bebês onças. Na verdade, acho que ele não pega nenhuma afinidade. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Então eles estão usando aqui como banheiro. Então foi pra isso que a mãe subiu aqui. E onde a mãe vai, o filhote vai atrás. Olha só que da hora, pessoal. Bom, meus amigos. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse parque. Eu estou muito feliz por ter adquirido aqui a onça pintada. Olha só. Este aqui é o macho. E ele está mastigando este saco de carne aqui. É bom pra que ele possa, né, ter mais entretenimento. E, bom, ele já parou de comer. Ele já parou de comer. E agora está ficando de noite. É o horário onde as onças pintadas vão sair por aí andando. E o legal é que tem até a famosa pantera negra, né? E é também aqui dentro do jogo. Mas é um pouco raro de consegui-la. É como se fosse conseguir uma criatura albina. Mas, bom, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Plano Sul. Lembrando, meus amigos, eu vou finalizar esse vídeo aqui mostrando outras duas criaturas aqui brasileiras. Ou, pelo menos, da América do Sul. Que é a rã. A rã de olhos vermelhos. Tem uma rãzinha aqui e outra ali. Olha só. Então, tem uma rã aqui. A outra aqui embaixo. E é o seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma outra rã por aqui. Eu estou dando uma olhada bem aqui nas árvores para ver se a gente acha uma outra rã. Mas eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, de mais esse vídeo de Plano Sul. Não se esqueçam. Se esse vídeo chegar aí a mais de mil likes, eu vou fazer mais um vídeo de Plano Sul. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora. Deixa eu ver aqui com a sucuri amarela. Olha só que coisa linda essa sucuri, meus amigos. Fiquem aí com a sucuri amarela agora, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e compartilhe. E, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Plano Sul. E que a força esteja com você sempre.